Com o intuito de prestar conta à população do município, o prefeito de Jataí, Vinícius Luz, reuniu na manhã desta sexta-feira 21, diversos representantes dos meios de comunicação da cidade, para apresentar um balanço das ações desenvolvidas pela prefeitura durante os dois primeiros anos de gestão e detalhar o planejamento de trabalho para os próximos anos de mandato. Durante a coletiva, o gestor respondeu uma série de perguntas dos presentes e também de internautas que acompanhavam pelo Instagram do Portal Panorama em uma live transmitida por nossa equipe. Acompanhe o compacto da coletiva de imprensa. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, prestando conta de mais um ano de trabalho, entrando aí na, completando a metade da nossa gestão, esse ano nós tivemos uma ligeira melhora na arrecadação em relação a 2017. Porém, não o suficiente para que a gente pudesse comemorar e dizer que estamos com as contas totalmente em dia. Nós temos tido problemas, principalmente na área da saúde e principalmente devido a atrasos que nós estamos tendo aí de repassos por parte do governo do estado. Só na área da saúde, hoje nós temos mais de 7 milhões de reais para receber do governo do estado. Há uma promessa de que o estado possa estar quitando essas parcelas, desses convênios e desses programas até o final deste mês. Nós estamos aguardando, porém eu estou um pouco cético com relação a isso. Justamente porque a gente está vendo as dificuldades do estado, mas se esse recurso entrar, a gente praticamente resolve o problema financeiro da Secretaria da Saúde. Eu reconheço e a gente tem a maior humildade em reconhecer os problemas que essa questão financeira traz, principalmente com o atraso de fornecedores. Às vezes os fornecedores bloqueiam o fornecimento de alguns insumos e medicamentos. Acaba, principalmente a folha do Fundo Municipal de Saúde, dos credenciamentos, acaba tendo que sofrer atrasos também. E a gente sabe de todo o transtorno que causa a população e causa também aos servidores, principalmente aqueles que são credenciados. Mas entrando nesse recurso, eu acredito que a gente vai equalizar. E se não entrar, se entrar pelo menos uma parte, a gente resolve uma parte também do problema. Mas eu acredito que o futuro governo vai olhar por esse setor, até porque foi um dos compromissos de campanha do governador eleito, Ronaldo Caiado, que é médica da área da saúde, sabe dos problemas e da complexidade que é esse setor, que hoje eu diria que é o mais sensível da nossa gestão. Se tivéssemos apenas esses dois anos, eu diria que conseguiríamos deixar como legado a melhora na segurança pública, sem sombra de dúvida. A segurança pública foi o setor que nós mais avançamos nesses dois anos de gestão. Aquilo que nós fizemos em reativar o gabinete de gestão integrada, em unir as forças de segurança, a sociedade civil organizada, Câmara Municipal, Poder Executivo Municipal, com as ações integradas, discutindo tudo isso, viabilizando junto ao governo do estado, uma parceria muito bacana com o governo do estado, a questão da reconstituição do nosso efetivo policial. Então, acho que esse foi o grande ganho. E a população sentiu isso, sente isso, como uma grande melhoria. E nós já está aí, já por duas vezes, fica em primeiro lugar na redução de todos os índices de criminalidade. Então, não foi à toa, foi com muito trabalho, com muita organização, com os novos comandos que nós tivemos aí, das forças de segurança, principalmente da polícia militar. Então, acredito que essa união de esforços, e que eu cito também o Ministério Público, o Judiciário, fez com que nós tivéssemos esse avanço gigantesco, com criação de programas como a Patrulha Maria da Penha, a Patrulha Escolar, a Patrulha Rural Georreferenciada, e tantas outras coisas na área de segurança, essa premiação para os policiais que se destacam. Então, tudo isso, junto com o pagamento de banco de horas, que é feito pela Prefeitura de Jataí, o ProERD, que também tem feito diferença na questão das crianças, os nossos alunos da rede municipal. Esses dias nós fizemos outra formatura de mais de 500 alunos no ProERD, para que se afastem das drogas, para que denunciem atos de violência, de bullying. Então, tudo isso integrado fez com que Jataí se destacasse. Então, acredito que o grande avanço dessa primeira metade do mandato foi na segurança pública. Avançamos em todas as áreas também. Apesar das dificuldades, por exemplo, na área da saúde, os números mostram que nós ampliamos muito o atendimento à população, em que pese os problemas de ordem financeira, nós avançamos na questão dos exames, muitos exames que estavam aí as pessoas esperando há muitos anos, há muito tempo nas filas, foram sendo liberados ao longo desse período. Cirurgias eletivas, nós realizamos mais de 400 cirurgias eletivas, havia um número muito grande de pessoas esperando aí há 8, 6, 5, 4 anos para fazer as suas cirurgias e conseguiram fazer nesse período. As filas, por exemplo, de mamografia, as mulheres esperavam mais de um ano para fazer mamografia. Hoje, praticamente não tem fila. Mais ou menos uma semana, 10 dias, no máximo 15 dias, os exames estão sendo liberados nessa área. Uma área de prevenção do câncer de mama importantíssima. Nós temos um índice muito alto de câncer de mama na nossa cidade. A questão que envolve também todos os outros tipos de exames, nós ampliamos, os números de atendimento do Hospital das Clínicas também foram ampliados, a partir, inclusive, da inauguração, da ampliação do hospital. Hoje nós temos mais leitos de UTI, leitos atendendo, uma sala especial de atendimento também na emergência, salvando mais vidas. Eu reconheço que temos problemas, mas avançamos também muito na área da saúde. Conseguimos dar início a algumas reformas nas unidades básicas de saúde, isso também é importante para o bom acolhimento das pessoas. Vamos fazer outras, vamos agora iniciar a construção de uma unidade básica de saúde na região do Cidade Jardim, para contemplar aquela região da cidade, Cidade Jardim 1, Cidade Jardim 2. Então, tem coisa muito boa na área da saúde também. Na área da educação, nós conseguimos ampliar em mais de 500 novas vagas na educação infantil, o que é muito importante e é uma situação que realmente incomoda as famílias que precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. Estamos com três novos CEMEIs em construção e inauguramos dois CEMEIs já nessa primeira metade do mandato. Hoje, nós temos na educação municipal mais de 10 mil alunos matriculados, seja no ensino fundamental 1 e seja na educação infantil. Então, nós ampliamos as vagas e cumprimos os nossos compromissos também com os professores, justamente no quesito de que alguns dos seus direitos estavam sendo lesados nos últimos anos. Por exemplo, eu cito aqui a questão das titularidades dos professores. Eles estavam, se não me engano, desde 2014 sem receber as titularidades. E nós agora, em dezembro desse ano de 2018, num acordo que foi feito com a categoria através do Sintero, nós estamos honrando o compromisso de, por em dia, as titularidades. E agora, em janeiro de 2019, todos os processos do ano de 2018 serão pagos também. E aí, zera essa história de titularidade. A partir de agora, o processo que entrar será avaliado e, sendo deferido, será lançado automaticamente no salário dos servidores da educação. Vamos partir agora para a questão das progressões, que é outro ANSEI que também estava, está ainda, mas estava bloqueado já há alguns anos. Então, a gente tem avançado na área da cultura, muita coisa aconteceu. Na escola de música, nós ampliamos a oferta. Até hoje, nós temos muito mais alunos na escola de música. Abrimos a escola de teatro. Fizemos, lançamos o edital da Lei de Incentivo à Cultura. Então, tem muita coisa boa. Na área do turismo, a gente avançou também, trazendo eventos para a cidade. Fazendo com que o nosso comércio pudesse ser melhor fomentado. Há exemplos nessa questão do projeto Sonho de Natal, que foi sucesso em 2017 e agora está arrebentando também, com muito sucesso, nessa parceria que nós fizemos com a Associação Comercial e Industrial de Jatair, com os nossos empresários que entenderam que é um projeto bacana para a cidade. E eu tenho procurado participar lá na Praça Tenente Omar Menezes e vejo a alegria das pessoas, vejo a satisfação. E as pessoas chegam espontaneamente elogiando o evento. Então, ações como essas, a questão do recapiamento, nós nunca tivemos em Jatair um programa de recapiamento. Hoje, nós temos um diagnóstico das nossas vias. Nós temos mais de 4 milhões de metros quadrados de asfalto na nossa cidade. E praticamente 80%, 90%, muito degradado, porque ao longo dos anos faltou o investimento necessário na área de recapiamento. E agora está arrebentando muita coisa. E quando as pessoas reclamam de buracos nas ruas, elas reclamam com razão. Mas também é humanamente impossível resolver todos os problemas, 100% dos problemas, num período tão curto de gestão. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um planejamento, fizemos um programa, lançamos esse programa e já conseguimos executar, nesses dois anos, uma quantidade boa de recapiamentos, chegando a recapiar bairros inteiros. Começamos lá pelo Jacutinga, passamos pela Vila Palmeiras, pelo Francisco Antônio, o Brisas e tantos outros que nós já fizemos. E vamos fazer, temos um planejamento para fazer, até o final da gestão, muito recapiamento. Graças a Deus a cidade tem uma boa quantidade de asfalto, falta pouco para asfaltar 100% na cidade. Então a gente tem que agora zelar dessa malha asfáltica, que já está antiga e já está deteriorando. Olha, eu sou otimista por natureza. E fico muito, estou muito otimista com o ano de 2019, até pelo esforço que nós fizemos, pelo planejamento que nós fizemos, nesse primeiro biene da gestão. Como eu disse, nós temos muitas coisas boas para entregar para a sociedade jataiense, daquilo que nós plantamos e planejamos, seja através de questões diretas da prefeitura, seja através dos conventos, com o governo federal principalmente. Então nós vamos ter um conjunto grande de entregas de obras, de benefícios, vamos continuar com o programa de recapiamento. Acredito que sanando esse problema financeiro da saúde, em conversas com o governo do estado, a gente vai amenizar, não vou dizer que vamos resolver todos os problemas, mas amenizar os transtornos causados pela falta dos repasses. Então eu estou otimista. Acredito que aquilo que o novo presidente da república, Jair Bolsonaro, está programando, acho que ele montou uma boa equipe de governo, acredito que possa dar certo. Então eu estou otimista com isso também. Otimista com o governo do senador Ronaldo Caiado. Então acredito que a gente vai poder continuar com essas parcerias, mesmo sabendo que o Brasil atravessa ainda uma crise econômica, que o novo governo terá grandes desafios, como essa questão da reforma da Previdência, que é uma preocupação dos municípios também. Mas, como eu disse, otimista por natureza, mas estou muito mais otimista ainda com esse conjunto de obras e benefícios que nós temos para entregar para a sociedade jataiense. E nós vamos batalhar ainda para conseguir mais recursos, mais benefícios, fazendo sempre uma administração séria, enxuta, austera, transparente, falando a verdade para o povo de Jatai. Isso é o mais importante. Então eu quero finalizar a nossa entrevista aqui, agradecendo a todos vocês, agradecendo aí os internautas que estão nos assistindo também, e dizer que espero que nós possamos ter em 2019 um ano muito melhor do que tivemos em 2017, em 2018, desejando aí um Natal de paz, alegria, tranquilidade, e de muita esperança para o nosso povo, para a nossa cidade, para a nossa querida Jatai. Muito obrigado a todos vocês. Tchau.